Misturar a vida profissional com a privada é uma decisão que precisa ser avaliada com cuidado. Quem trabalha em casa, por exemplo, ganha tempo ao evitar deslocamento. Mas a jornada pode avançar por momentos que deveriam ser dedicados ao descanso. A foto comprova, mesmo em férias, num paraíso do litoral baiano, Valdo não deixou de trabalhar. Os peixinhos que estavam, eu estava com água até o joelho, o mostrinho dos peixes que estavam muito próximos de nós, só que eu estava com um telefone, fechando um negócio de alguns milhões. E aí essa preocupação minha de perceber claramente que eu não estava separando o meu lazer, o meu momento com a minha esposa e o dia a dia de trabalho. Quando encerrou uma carreira de 18 anos como executivo de uma multinacional, ele pensava em desacelerar. Mas foi só abrir a própria empresa para o trabalho invadir a casa, com o apoio de tablets e smartphones. Durante a madrugada acordo, tenho uma ideia, começo a mexer num tablet, que me traz uma outra ideia, e dali pra frente, e deixo pra dormir um pouquinho depois, porque já começamos a trabalhar. Então, assim, isso é um pouco natural do dia a dia. E discutir a relação pode ter que ficar para depois da reunião. Mas a mulher dele, e sócia, prefere assim. Hoje é legal porque a gente está, mesmo estando 12, 15 horas trabalhando, mas eu estou lá do lado dele, como profissional, minhas filhas trabalham conosco, então, às vezes tem uma filha que está com um dodóizinho, chega lá na porta do presidente, bate lá e diz assim, ô papis, agora é o papis. Então, assim, ele desmonta aquela máscara do chefe, né, e atende como filha. Uma pesquisa feita com profissionais de sete países constatou que, depois dos chineses, os brasileiros são os que mais misturam vida profissional e vida privada. Quem trabalha em casa evita deslocamentos pela cidade, por exemplo. Mas a jornada de trabalho pode facilmente avançar por momentos que não são os mais adequados. Fui para o centro cirúrgico, quando eu voltei, já tinha mensagem no Facebook, dando parabéns pelo nascimento do bebê, mas que queria saber do orçamento do papel. Gabriela tem uma loja de decoração e administra o negócio pela internet, sem desconectar também dos dois filhos. Eu respeito o momento dela, porque acho que ela sabe o que faz. Para a maioria dos entrevistados brasileiros na pesquisa, levar trabalho para casa aumenta a produtividade e ajuda na carreira. Mas psicólogos alertam. Mesmo quem gosta muito do que faz, precisa levar em conta a qualidade das relações que podem ser afetadas. Você tem que achar um equilíbrio que não comprometa nem o seu trabalho, nem a sua vida privada. Os dois são importantes. O trabalho é fonte de sustento, de significado e de sentido de sua existência, da mesma forma como a família. Então você vai abrir mão de qual dos dois. Obrigado. Obrigado. Obrigado.